Hoje eu vou te dar uma ótima dica de como você reaproveitar todos os seus retalhos, fazendo uma peça maravilhosa pra você usar e vender bastante aí no seu ateliê. Eu tenho certeza que essa peça aqui terá muita utilidade pra você. Todas essas tiras que eu cortei, tem 3 cm de largura, todas elas. Tem tiras aqui que tem todos os tamanhos, tá? Tem os mais variados tamanhos, desde tiras pequenininhas, a tiras grandes. Então, tá bem variado o tamanho delas. Você vai aproveitar todos os seus retalhos aí no seu ateliê. O que a gente vai fazer? A gente vai emendar formando uma tira bem comprida. Eu vou tirar essas partes do final, deixando ela reta, pra emendar frente com frente. Vou colocar intercalando aqui as cores, coloco frente com frente e costuro. Vou direito com direito, dou um retrocesso no início e no final. E eu vou emendando uma tira na outra, até formar uma tira bem comprida. Dessa forma aqui. O que você trouxe? Torrada. Pra mim? Não, é minha. Ah, é sua? Oi? Eu vou te dar um beijo de manteiga torrada. Então me dá. Que delícia. De que? Um beijo. Tá aqui ou você vai com o bolo? Você vai pegar um pouquinho ou vai com o bolo? Vou com o meu bolo. Aqui eu vou intercalando as cores, até utilizar todos esses retalhos aqui, formando uma tira bem comprida. E não importa se a tira é pequena, pode emendar tudo, porque no final vai ficar um resultado maravilhoso. Uma peça exclusiva e linda. Eu vou intercalar bastante aqui as cores. A ideia é reaproveitar tudo que a gente tem em casa, parado, que não está utilizando. Tem lá o tecido, tá parado. Ah, eu tenho muito retalho, que não sei o que que eu faço. Então, vamos fazer uma peça linda e útil. Que é o melhor de tudo. Uma peça que tem muita utilidade. E se você ainda não conhecia, que é um canal de costura criativa. E tem passo a passo novo todos os dias, às 18 horas e 18 minutos. Se você ainda não é inscrito, já aproveita e clica no botãozinho de se inscrever. E ative as notificações, todas as notificações pro YouTube te avisar. Assim que eu postar um vídeo novo. Assim você não fica de fora de nenhuma novidade aqui do canal. Você vai aproveitar tudo que você tem aí na sua casa. Fazer lindas peças pra você usar, presentear, vender e ganhar dinheiro aí na sua casa. Pra fazer o seu molde, você pode utilizar qualquer superfície redonda que você tiver aí na sua casa. Ou mesmo fazer um círculo aí. Eu vou utilizar um prato. Esse meu prato, ele tem 22 centímetros de diâmetro. Tá? Eu peguei aqui uma folha de papel A4 normal. E vou riscar com ele. Nota que ele vai sobrar um pouquinho pro lado de cima da folha. Eu quero isso mesmo. Eu quero que sobre mesmo, tá? Aqui você vai ver o tamanho que você vai querer. Essa parte de cima. Aqui o meu. Então, só pra você ter uma noção. O prato está saindo pra fora aqui 3 centímetros. E aqui eu vou riscar fazendo essa marcação. Vou pegar a minha caneta. Você vai riscar. Esse será o seu molde. Tá? A gente vai recortar essa parte. Agora, nós vamos colocar aqui a nossa profundidade. Você vai ver que altura que você vai querer a sua peça. A minha eu vou colocar 10 centímetros. Aqui eu vou utilizar esse mesmo papel que sobrou pra fazer a complementação do nosso molde. Vou colar ele aqui. Eu vou cortar ele só a metade. No tecido nós vamos cortar ele dobrado. Então, aqui eu só vou marcar a metade. Eu quero ele com 10 centímetros de altura. Então, eu preciso aqui só de 5 centímetros. Aí que eu vou vir nessa parte que termina. Aqui o meu molde, ó. Meu molde termina aqui. Certo? Aqui eu vou acrescentar 5 centímetros. Vem com 5 centímetros retinho. Nessa parte onde termina o meu molde. Então, esse daqui é o meu molde dobrado. Que é o meu tecido que você vai colocar no seu molde. Ele estará dobrado nessa parte aqui. Certo? Ele estará assim, ó. Desse jeito. Agora nós vamos calcular o fole. É o canal do zíper. Como que a gente faz? Você vai pegar a sua fita métrica e vai dando a volta com ela aqui, ó. Nessa parte. Você vai começar com ela. E vai entortando ela mesmo, assim, ó. Não tem problema sair lá na frente, não. Porque assim, você aprendendo a calcular, você pode fazer em qualquer tamanho aí na sua casa. É que vem, calculando, dando a volta. 51 centímetros. Então, ele ficou com 51 centímetros. Que é o canal do zíper. 51 centímetros por... Eu vou colocar aqui 10 centímetros de altura. Então, ele precisa ser por 10 centímetros também. Então, esse é o nosso molde. Lembrando que aqui está dobrado ao meio. E agora, nós vamos pra... Ele ficou com 22. E a altura final, 24. Aqui eu cortei um pedaço de manta resinada. Aqui eu estou utilizando a manta R1. Você pode utilizar a manta R1, R2, o nylon acoplado, feltro, entretela, TNT, jeans. O que você tiver aí pra estruturar o seu tecido. O que é estruturar aí? Deixar o seu tecido mais firme, mais grosso. Então, eu vou pegar os detalhes aqui. O que que eu fiz? Aqui o molde está dobrado, né? Então, eu vou encontrar ele aqui no final. E vou riscar no lugar onde precisam ter as tirinhas. As tirinhas do nosso trabalho, do nosso projeto. Estou riscando aqui com um pincel. Que é mais fácil pra visualizar. Aqui eu marco que eu sei que é onde é o meio. Né? Pra dar continuidade. Eu risco porque quando a gente vai fazer, às vezes as tiras não pegam nesse tamanho todo que eu preciso. E fica uma beiradinha, sobrando, faltando tira. Então, se eu souber aonde que eu preciso realmente dessas tiras, fica mais fácil pra aproveitar todo o meu material. Não é porque nós estamos trabalhando com retalhos que a gente vai desperdiçar, não é mesmo? Então, aqui nós precisamos aproveitar tudo. Esse foi o meu molde. Então, agora nós vamos começar a pregar as faixinhas nele. Aqui você pode pregar da forma que você quiser. Você pode colocar ela assim. Pode colocar ela dessa forma, na horizontal. Na diagonal. Você vai pregar da forma que você achar melhor. Tá certo? Aqui eu vou pregar ela na diagonal. Então, como que eu vou começar? Eu vou pregar uma. Vou começar com uma. Dessa forma. E vou vir costurando as outras depois. Essa daqui eu vou colocar um alfinete pra ela não ficar torta. É só esticar ela. Essa daqui eu vou costurar ela toda. Então, eu começo aqui em cima, dou um retrocesso e venho costurando ela aqui na beiradinha. Costurado. Agora eu venho pregando as outras. Que ficou dessa forma. Aí eu vou virar frente com frente. E venho pregando. Eu tenho que ficar que eu tenho que deixar pra cima. Porque na hora que eu for virar, tem que cobrir o molde na parte de cima. Então, eu tenho que deixar ela aqui um pouquinho pra cima. E venho costurando. Aí que eu viro pra cima. E volto. E eu vou fazer isso daqui na minha peça toda. E eu vou fazer isso daqui na minha peça toda. E eu vou fazer isso daqui na minha peça toda. E eu vou fazer isso daqui na minha peça toda. E eu vou fazer isso daqui na minha peça toda. E eu vou fazer isso daqui na minha peça toda. E eu vou fazer isso daqui na minha peça toda. E eu vou fazer isso daqui na minha peça toda. E eu vou fazer isso daqui na minha peça toda. E eu vou fazer isso daqui na minha peça toda. E eu vou fazer isso daqui na minha peça toda. E eu vou fazer isso daqui na minha peça toda. E eu vou fazer isso daqui na minha peça toda. E eu vou fazer isso daqui na minha peça toda. E eu vou fazer isso daqui na minha peça toda. E eu vou fazer isso daqui na minha peça toda. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto